Fala, galera! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Juliana. Eu conheço mais de 20 países. E nos próximos vídeos estaremos na Coreia! Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai arrumar a mala juntos. Eu vou dar várias dicas do que eu levo na mala, como que eu arrumo, como que eu me organizo, pra não esquecer nada. Lembrando que na Coreia vai ser dezembro, né? Fim de dezembro, começo de janeiro. Fim de dezembro. Fim de dezembro. Fim de dezembro. A CIDADE NO BRASIL E aí, como que eu faço pra ir separando as coisas? Eu vou abrindo todas as gavetas, de baixo pra cima, todas. E aí eu vou pegando o que eu preciso de cada gaveta, assim, eu não esqueço nada. Aqui eu já separei todas as sacolas que eu tenho, os saquinhos. Eu sempre guardo quando vem, tipo, compra um chinelo e vem esse saquinho. Aí eu vou guardando de paninho, assim, quando é bom. Aí, por exemplo, aqui é só blusa de calor. Temos esse problema, eu odeio inverno, então eu não tenho roupa de inverno. Mas, né, eu abaixo mesmo assim e vou olhando, assim, tudo pra ver se não tem nada que eu vou querer levar. No caso, eu vou querer levar essa blusa, porque tem muita cara da Coreia. Você não acha, Guilherme? Eu acho. Eu vou ter que passar um frio pra tirar uma foto com ela, porque ninguém nunca vai ver. Mas eu acho que é válido. Eu quero ir naquele café 2D, vai ficar legal, né? Vai ficar legal. Top. Agora, gente, uma coisa que eu sempre levo na mala de mão é um cobertorzinho. Normalmente eu levo esse. Só que nas últimas viagens eu passei frio, porque ele é pequenininho, né? Quando é viagem perto, tá ótimo, mas viagem longa não dá. Então, eu estou pensando em levar esse roupão quentinho, porque aí eu enrolo ele bem pequenininho. E aí, ó, na viagem, ele fica super grandão e também vou poder usar lá, né? Tipo, de noite, assim. E aí também estou na dúvida sobre o pijama. Eu sempre levo um pijama de calor, porque se o lugar for muito quente, né? Nunca se sabe, o aquecedor às vezes é mais quente do que aqui no Brasil. E esse pijama é muito quentinho. Eu odeio passar frio, mas ele é muito grande. Olha o tanto espaço que ele ocupa. Então, eu não sei. Só se tiver aquele negócio de... Como é que chama? Paco. É. Se tiver aquelas bolsas de puxar vaco, vale a pena. Senão, eu não vou levar ele, não. E agora vamos para os casacos. Eu comprei ele rosê e todas as minhas fotos de todos os países que eu já fui na minha vida, que são frio, eu estou com ele. Mas ele é muito quente, é de neve, então esse aqui eu tento levar. E agora eu estou pensando numa segunda opção. Tem esse, só que ele não é muito quente, porque ele... Enfim, ele só não é muito quente. Esse, ele é bem quentinho, mas ele não tem bolso. O que é bem complicado no inverno, né? Porque você quer pôr a mão no bolso. Esse é chique, mas não é tão quente. Eu não sei. E esse que é quentinho e combina com tudo, mas eu já enjoei um pouco dele. Eu também. Então, você enjoou dele? Sim. Você acha que eu não devo levar ele? Acho que não. Entendi. Então é isso. A vantagem desse aqui é que ele é mais longo. Então no frio, ele esquenta a perna também. Nossa, que coisa ridícula, mano. Mano, você não sabe pôr, o bagulho está muito feio. Ah, entendi. E para poder de assar também. Isso, exato. Nossa, agora eu estou completa. Nossa. Pode ir já. O Graham ficou zoando a minha luvinha, só porque ela não tem dedos. É a luva de mim. Mas ela é muito quente, ó. Vale a pena. Ó, gente. Em vez de você colocar os bolinhos assim, que fica espaços vazios entre eles, para caber mais coisa, é sempre melhor você esparramar. Então assim, ó. Deixar aberto as calças. Tudo que dá para deixar aberto assim, ó, é melhor. Para caber mais. Gente, pega a visão. É uma camada de roupas e uma camada de pacotes. Ai, ai. Só fica me copiando as coisas que eu... Ó, gente. Quando eu quero levar sapato assim, que é maior, e que eu não quero que amasse, tá vendo? Eu não quero que ele fique amassado dentro da mala. Eu coloco meia ou roupa dentro. Então eu enrolo assim. E aí eu enfio até a ponta. Ó, aí a ponta fica durinha, ó. Esse aqui eu já coloquei. E aí depois você coloca dentro da mala, assim. Você não perde espaço e não amassa o sapato. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma dica bônus aí. Eu sempre arrumo a mala na madrugada anterior à viagem. Porque esse é o meu método de dormir no avião. Porque se você dormiu muito bem durante a noite, você vai estar disposto. E aí vai começar a te incomodar. Porque o avião é pequeno, né? Que a gente, infelizmente, ainda não tá no patamar de primeira classe. Então a minha dica é sempre essa, gente. Dorme pouco na noite anterior à viagem. Porque aí você vai tranquilo. Você vai desmaiado dentro do avião. E, gente, no próximo vídeo a gente vai fazer toda essa tour. Que foram quase três dias pra sair do Brasil e chegar na Coreia. Foi, assim, tenso. Então acompanha aí que no próximo vídeo vai estar bem legal. E, gente, não esquece de se inscrever, curtir aí, comentar, mandar pros amigos. Por favor, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E a gente vai continuar fazendo vídeos como esse.